e bom dia boa tarde boa noite galerinha massa do youtube iniciando mais um vídeo saindo aqui da poupa gosto de mel com destina gravatar se eu tava aí com o nosso amigo cícero que comanda aí na fábrica gosto de mel assim tá doido é inscrito aí no canal do chá do chofé moral e já vem o jack shangha para dar um copo não só abaixa com cara feia eu não de bom galera que esbanja e não tem preguiça a garrafa tá vinte graus mais botou água agora daqui a pouco da 13 graus e se eu falei eu vou tá furando agora hoje não começou o filme a tarde porque de manhã vai estar na correria das e a viatura tá aí de quina só escutando a conversa para segunda-feira começar a acelerar e vamos agora para terra dos cinco estados unidos grava tá no caos e boa tarde galera toma aqui ó no tempero regional melhor comida aqui da Vila Santa Luzia da PS71 vou filmar as mesas que é antiético aí vou filmar a comida é lotada direto aqui todo dia olha aí a comida da primeira qualidade e aqui nós vem de poupa gosto de melo a melhor do mundo tá aqui é isso aí não vai ser tchau e obrigado e tomada dois ó ó e agora pés 07 1 e também dois três dois a pista que tá destruída e 10 pica pau passou por aqui ele fechou o restaurante ia deixar esses cartaz aí não é só norte ah e fechar para amanhã efecha cedo aí né 1340 E aí Uhum. Ah, que tal essa tristeza aí? Você tá doido. Ah, a chuva é só enxergar meu. Passou a vila da Tosteaga. E sabalina em Gravatá. Muito bom ter você em Xangrande. Ficamos muito felizes. É, tá doido. Vila da Tosteaga. Vou na BR232. Gravatá tá chovendo. Vai lá pra ver daqui. Aí já a coxinha. Hoje tá muito cheio. Não entendi aí que não tem lugar nem de estacionar. É uma picanha. Aí é massa. Posto cruzeiro. Posto cruzeiro. Posto cruzeiro vem lá no certo. Não pera não, não pera. Não pera não. Não pera não. Não pera não. Então, não há nada isso aí. Não pera não. Não pera não. Se entregar na balança. Sel Chuva pro sol Tá chegando já o final da tarde Final da sexta-feira Mas é sábado Lá pro domingo Chegou o final de semana A gente quer vir A semana passa rápido Mas a gente tá doido Começando a segunda Quando vem a sexta-feira Agora pra quem trabalha interno É bom, cara Uma mala aí no hotel Casa Grande Fazer a entrega de quina E aí Ém assim que a perimetral Olha só Esse é que a barça do fred aqui Só vejo os caras botando as carridas para vender, sem cuidar de mim. Máquitar aí da Nova Scania do posto. Barriga de asas. Já que grata, não esteado aí. Tudo limpo. Você tá doido, meu turista. Vamos entrar aqui. Vamos até o Casagrana. Esse é o palco do momento. O buraco da onça. Vila da Serra. Vila da Rússia. É muito Vila. É Vila da Serra, Vila da Rússia. Hotel Casagrana e Gravata. Vamos penalizar esse buraco ali. Buraqueira da onça. A cidade é gravata. Vai deixar sexta-feira sem vídeo no canal. Esse aí tá doido. Curte lá, galera. Dá aquele like. Segue aí o chofer moral. Fortaleza aí o canal. Tá tudo certo. Que Deus abençoe a todos. Tudo de bom.